Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você Dirigido pelas mãos da mente, seguindo seus passos sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim Ouvirias a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo No quarto em que você vai, eu iria ser o seu despertador E acordando todas as manhãs, banhando seu corpo, a loção do amor Cada passo que você mudasse, estaria mais junto de mim Bem pertinho Bem pertinho do seu coração, na ternura da minha paixão Como a voz do vento lhe dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo